Na medida em que fica evidenciado que o propósito era efetivamente o de esconder alguém que era alvo de uma investigação policial, nenhum advogado hoje se usa muito essa expressão, ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Então, se ninguém está acima da lei, lamento dizer, o advogado também não está acima da lei. O advogado tem que ter um rigor ético e, lamentavelmente, isso tem sido inobservado aí frequentemente. Mas, em tese, sim. Acho que isso pode envolver uma investigação. Haverá investigação. O nome da operação por si só, pelo que se noticia, deu-se o nome de um apelido que se conferiu ao advogado e me parece que ele será investigado inevitavelmente. Daí não se impere culpabilidade. Mas o nome em si, anjo, anjo, proteção. Proteção se avizinha de favorecimento. Favorecimento tem tipicidade no Código Penal. Todo mundo tem direito de defesa e presunção de inocência, presunção de não culpabilidade. Mas ninguém tem garantia contra a não investigação. Esses fatos devem ser, no meu modo de ver, apurados com todo rigor, com todo empenho e com toda celeridade. Porque já há muito tempo essa investigação anda nos escaninhos aí do Ministério Público do Rio de Janeiro, medidas tais ou quais tomadas aqui e ali acolá, mas é hora de seguir adiante. Talvez tenha se chegado a uma medida mais violenta, porque não se encontrou outra forma de fazer prosperar a perquelição necessária sobre o comprometimento que advém dessa prática de rachadinhas e coisas semelhantes que são altamente repugnantes.